Novo escariador 8mm. Regule ele conforme o tamanho do parafuso. Eu vou utilizar o parafuso 4,45 e o parafuso 4,25 para o fundo de 6mm. É apenas uma demonstração. Primeiro para escariar. Agora, para colocar a tampinha embutida. É essa tampinha embutida. Escariar. Escariar. Novamente. Esquear. Rescrever. Para colocar a tampinha embutida. E para escaliar. Fazer o outro lado. Para colocar a zambinha. Fazer o outro lado. Fazer o outro lado. Fazer o outro lado. Fazer o outro lado. Para colocar a tampinha. Fazer o outro lado. 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 Se inscreva no canal E isso é apenas uma demonstração para ver como funciona o escariador 8mm